E no vídeo de hoje eu vou te contar um segredinho pra te ajudar a escovar os seus cabelos em casa, sozinha. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do Mulher Mais de 40 e aqui no canal eu falo sobre moda e beleza da mulher madura que vos fala. Sabe aquela hora que você precisa dar uma finalizada e utilizar aquele secador em casa, mas você não leva muito jeito? Às vezes a técnica e a maneira como você usa pode estar dificultando todo esse processo e é por isso que eu vou compartilhar com vocês a dica que vai te ajudar nessa confusão de secador, braços, fios. Realmente, eu sei, é meio confuso, mas tem jeito e se você praticar de repente vai conseguir te salvar naqueles dias onde você não consegue marcar o salão ou tá sem condições de fazer uma escova e quer resolver em casa. No dia a dia eu gosto muito de utilizar uma escova secadora e quem me acompanha no Instagram sabe que eu utilizo. Se você não me segue, o arroba mulher mais de 40, vai lá e me segue. Mas olha, o meu secador tá aqui, eu não dispenso ele porque dependendo do efeito que eu quero, a escova com o secador é muito mais finalizada, ela fica muito mais bonita do que a escova secadora, que pra mim é pro dia a dia. Mas antes, aproveita agora e já se inscreve aqui no canal se você não é inscrita. Aproveita também pra curtir esse vídeo se é um assunto, um tema que te interessa. Não esquece, tá? De ativar o sininho pra você receber uma notificação quando tiver vídeo novo por aqui, combinado? Antes de eu mostrar o vídeo que eu gravei pra vocês lá no banheiro, eu queria lembrar que esse é um vídeo antigo que já tá gravado há um certo tempo que eu queria muito passar essa dica. Então eu resolvi colocar esse vídeo no ar, então por isso vocês vão ver que tem lá uma Silvia com o cabelo maior, sem a transição pra grisária. Então é isso, agora a gente vai lá pro meu banheiro, aonde eu vou mostrar um take que eu gravei em 2021. É tão antigo, mas a dica tá valendo pra sempre. Vamos lá pro banheiro. Bom, agora eu tô aqui no meu banheiro e eu vou te dizer a diferença que está exatamente no secador. É ele que vai te ajudar a esse malabarismo de mãos que você precisa fazer pra se escovar. Bom, se você for escovar uma pessoa, você vai observar que o bico do secador precisa estar nessa posição. Por quê? Porque conforme você enrola na escova, você seca o cabelo. Na hora que você for escovar o seu próprio cabelo, o bico precisa ser virado. E o meu aqui tá quente, eu vou usar uma toalha pra eu poder virar. Eu preciso deixar o meu bico assim. Ai, você viu? Mas por quê? Porque a posição da escova no seu cabelo vai estar desse jeito. E na hora que você for secar, na hora que você for secar, olha como é que encaixa perfeitamente. Você consegue secar toda a área. Então se eu pegar aqui, eu consigo secar. Eu consigo sempre pegando a escova com bico. Se completam. Se você deixar o bico virado ao contrário, na hora que você pegar o seu cabelo, ele vai estar na metade. Então você vai ter que fazer muito malabarismos pra conseguir encaixar. Então essa é a grande dica pra você conseguir secar o seu cabelo. Isso fica mais fácil. A escova fica mais bem feita porque o ar quente pega em toda a extensão da escova. E aí você consegue fazer a sua escova com mais facilidade. A parte de trás é a mesma coisa. Na hora que você for fazer atrás... Poxa, você vê? Eu não tô vendo. Dá pra você sentir. Então ó, na hora que você fizer isso, olha aqui ó, um secador. Tá vendo? Ele fica exatamente na posição correta pra secar. Então nessa... Essa dica que eu quero te dar é pra você tentar aí na sua casa fazer esse esquema com o bico dosador virado pra cima. E é isso. Eu espero muito que essa dica que funciona comigo, funcione aí com você também, tá? E é claro, evidente que é uma escova que não substitui jamais aquela escova de salão. A gente sabe, né? Que é tudo muito profissional. Mas em casa, no help, na hora que a gente precisa dar um jeitinho, experimenta essa técnica e depois me conta aqui nos comentários se facilitou a sua vida ou se você já fazia desse jeito. E conta aqui o que você achou. Então é isso. Grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.